o salve salve rapaziada também iniciando mais um videozão pesado para vocês e no vídeo de hoje família vou mostrar para vocês aqui na prática como ligar dois alto-falante cada um quatro homens no módulo de dois homens beleza então já fortalece mais no like e se inscreve no canal eu ia fazer um trampinho aqui no meu alto-falante rapaziada já resolvi trazer esse vídeo para vocês aí do mesmo jeito que um dia eu pesquisei tem gente aí também que pesquisa para vocês entendeu então para ajudar as pessoas eu resolvi gravar esse vídeo aí beleza então já fortalece mais no like e se inscreve no canal compartilhe o vídeo aí com outras pessoas para poder aprender também e lembrando rapaziada é dois alto-falantes quatro homens cada um é quatro homens e o módulo é de dois eu vou virar a câmera aqui vou mostrar para vocês esse aqui é o novo som que a gente vai montar aí que no vídeo anterior eu falei para vocês aí que eu tinha vendido o som né na verdade eu fiz um rolo fiz um bem bolado mais um ano aí consegui pegar esses dois alto-falante aqui nós tinha uma caixinha quatro viz e nele nós não tinha um eros 3k e agora a gente pergunta aqui só que eu continuei ficando com médio com as corretas e botei só o alto-falante e o módulo que tava tocando o alto-falante para frente peguei outro modo e outro alto-falante eu vou mostrar para vocês aqui aí rapaziada ó é isso aí peguei dois cromos de 1200 rms cada um e o módulo banda o módulo aí parece que foi para a guerra rapaziada esse módulo aqui mas ele me garantiu que tá tocando mano é conhecida é parceira o bruno e o módulo de 2500 rms e dois cromos de 1200 cada um os médios estão vendo tá ali ó continua ali os dois médios dois corretos cornetinha ali mano não vou falar para você só para quebrar um gai mesmo tá aí ó os dois cromos cada um de 1200 quatro homens cada um e o banda aqui é dois homens então eu vou vou mostrar na prática aí como ligar os alto-falantes quatro homens e um módulo de dois beleza ali já tem um filme meio que mostrando como é que faz rapaziada vou tirar aqui ó para mostrar para vocês o que é que acontece esse fio tá aqui porque tá faltando uma bolinha aqui da bobina aqui tá vendo uma bolinha dessa da vermelha que a positiva preto negativo e vermelho positivo então o cara firmei com uma gambiarra direto aqui ó mas ainda nada não toca do mesmo jeito aí vou vou mostrar para vocês aqui ó que vocês vão fazer rapaziada vai ser um vídeozinho rápido só e para ensinar mesmo esse aqui que tá vindo aqui é positivo daqui é positivo vocês vê lá que aqui é é preto é negativo que vocês vão fazer vocês vão ligar no positivo daqui do outro alto-falante o positivo daqui o positivo desse lembrando que os dois alto-falante é quatro homens rapaziada agora não sei se eu vou conseguir ligar com a mão só vou tentar aqui para vocês aqui aí ó vocês vão fazer esse esquema aí ó eu tô fazendo aqui meio que resumido para vocês poder ter uma noção aí tá rapaziada E aí o que vocês vão fazer se não pegar outro fio mano cadê se eu tô aqui ó e vou pegar outro fio ó e vão colocar aqui no negativo ó E aí é que aperta aí colocar o mesmo tempo E aí e aí me agachou vou pegar outro fio no negativo colocar negativo de ligar nos dois rapaziada E aí aqui família tô fazendo só que meio que baseando para vocês puderem entender tá ligado como é que faz lembra né quatro homens quatro homens dois homens então a gente vai ligar assim ó acho que essa ligação que chama paralelo é positivo daqui com positivo daqui negativo negativo daqui com negativo negativo daqui aí agora vocês vão puxar para o modo vocês vão jogar aqui ó no negativo eu vou colocar aqui já já eu volto com vocês aí tá rapaziada vou colocar aqui rapidão vamos colocar primeiro aqui aqui no modo vamos colocar aqui ó ó no bando vamos colocar aqui ó ó isso aqui é negativo e esse que é positivo esse é negativo então vamos colocar um fio aqui ó ó no modo negativo bom eu vou colocar aqui ó quer ver lá sabe Oi e isso que eu consigo mandar parking uma chave aqui que é mais rápido deu certo é ó e aí ó ó林á mogelijk o negativo ó ó ó e aí eu vou colocar com positivo. Ó, esse do negativo aqui, a gente já vai ligar no negativo daqui, ó. Entendeu, rapaziada? Aí vamos jogar o outro fio aqui. Vamos aí. É porque não tem ninguém pra segurar pra eu aqui, rapaz, é pra explicar melhor pra vocês, né? Aqui, ó. No positivo, ó. Daqui, a gente vai jogar nesse positivo aqui, ó. Porque é só... pra ensinar pra vocês aí, mais ou menos, tá ligado? Ó. Vamos supondo que vai... Dar um exemplo aí. Agora eu vou explicar pra vocês. Tá ligado já? A ligação já tá feita aí, rapaziada, já. Vocês estão vendo aí? Então, por dentro da caixa tem que ficar naquele estilo ali, ó. É... Lembrando, dois autos falando de quatro ônibus e o modo dois ônibus. É... O fio daqui, daquele alto-falante ali, ó. Positivo. Tá indo pro positivo desse. Dali tá mandando pro módulo. Mandando não. Na verdade, o módulo que manda pra lá, né? Mas eu tô dizendo a situação do fio aí. Tá mandando pra cá. Aí o negativo daqui, ele tá indo pra esse. E desse tá vindo pra cá, o fio. Beleza? Então, o que que acontece? O módulo vai empurrar a potência. Vai jogar naquele alto-falante aqui. E daquele alto-falante vai transmitir pra esse. Eu creio, mano, que esse primeiro alto-falante vai tocar mais do que o outro. Entendeu, rapaziada? Mas essa aqui é a ligação correta de vocês ligarem. Pra vocês aproveitarem o máximo possível. E é desse jeito aí, mano. Não tem o que... Não tem erro. É uma ligação correta aí. Que ele vai cair pra dois ônibus, né? Então, nesse modelo aí. E logo, logo nós vamos instalar o somzinho aí pra vocês verem tocando aí, rapaziada. Pro novo projetinho aí. Essa caixa aqui é provisória. Logo mais nós vamos colocar outra. Na verdade, eu queria uma caixa canhão, né? Pra ficar com os irmãos pro lado de fora. Daquele jeito que nós gostamos. Que aí eu tenho um LED. O LED tá ali também, ó. E ia ficar bonitinho tocando com os LEDs. Só que por enquanto não dá pra não poder fazer uma caixa canhão. Mas vamos que vamos. Outra hora nós. Nós conseguimos colocar aí. Tô com a centralzinha de LED que tá aqui, ó. A central. Colado na caixa. Aqui é a fita de LED. É mais zoadinha que tem, mas... Vamos que vamos. Os dois médios, cada um de 200. Pra quem não acompanha o canal, não tá ligado. E é isso aí, rapaziada. É um vídeo bem simples, mano. Pra quem não tá ligado aí como é que é. É desse modelo aí. É bem fácil, mano. Não tem erro, tá ligado? Não tem erro. Agora eu não sei como que o cara vai conseguir colocar os dois fios grossos ali dentro daquela bobinazinha aqui, ó. Não sei como. Vai ter que fazer um bem bolado aí. Pra poder conseguir ligar. Beleza? Já fortalece nós no like aí, se você que não é inscrito. Vamos ver se esses cromos aí vai bater forte. Tenho que trocar... Acho que é a bolha de um desses dois alto-falantes aí. Porque uma bolha dele tá diferente da outra, rapaziada. Então vai ficar meio feio. Se fosse na caixinha canhão, não dava nada que ficava virado pro lado de dentro, né? Mas como vai ficar virado pro lado de fora, tem que trocar. A não ser se eu deixo e depois quando eu colocar na caixa canhão, vai ficar ao contrário. Não dá nada, né? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. É esse modelo aí que tem que fazer, ó. Tira um print aí. Ou você vai assistindo o vídeo e está lá. Não sei se vocês poderem ver. Não tem erro. Positivo daquele alto-falante no positivo desse. Do positivo desse, você se puxa pro modo. Negativo daquele alto-falante no negativo desse. Daquele ali, você puxa pro modo. Ou então pode ser vice-versa, rapaziada. Não tem preferência desse, joga pra aquele, daquele pro módulo. Ou daquele, do jeito que está aqui, joga pra cá. Beleza? Fortalece nós no like aí, se você que não é inscrito, se inscreve no canal. É mais um vídeozão pra vocês aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo meio que na prática, pra mostrar como realmente é. E... Lembrando, dois cromos de 1.200. Módulo de 2.500. 1.200 cada um vai dar 2.400. Vai sobrar 100 RMS no módulo ainda. Beleza? Então vai dar pra empurrar redondinho, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Que Deus abençoe a todos aí. Fortalece no like aí, mano. Um vídeo bem rápido. Prévio. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos que vamos. Tchau.